Música Mais uma exclusividade Mega Evissão 7 Mega Evissão 7 She took my heart I'm going away from home She took my heart And I don't know where she goes Salaamaya Toda a qualidade da gente I couldn't guess what she was telling Now I know She took my heart I'm going away from home She took my heart And I don't know where she goes Por enquanto é só me esperando a sequência, Ramon Eu quero ouvir de Alessandro para tacar muita pedra de qualidade aqui no comando da Y7 Aqui na pousada Uma morrada de sol na tua mente Esse é o peso do reggae Mega Evissão 7 O peso do reggae Esse é o pedra de qualidade para a Y7 Tocando só pedra Não se grato E aí E aí Tchau.